É um pássaro? É um avião? Não, é o curso Quadrinhos em Sala de Aula. Por que usar as histórias em quadrinhos em sala de aula? Os jovens que leem quadrinhos gostam de discutir, de trocar ideias sobre as histórias em quadrinhos que eles leem. Como utilizar as HQs em sala de aula? O seu uso em sala de aula tem um potencial incrível. Ela é caracterizada com o entrelaçamento entre palavras e imagens. E a imagem ajuda muito o aluno a memorizar, a gravar e a compreender melhor muitos conteúdos. Acho que é legal o professor abrir a mente e entender que existe ali nos quadrinhos um universo cultural que é muito interessante para essas crianças e que ele pode explorar isso em sala de aula. Ficou curioso? Então aperte os cintos porque nós vamos para cima e avante! Histórias em quadrinhos em sala de aula. Estreia dia 18, 8h30 da noite.